Se você acha que nada muda, só imagina, estudar onde der e passar no vestibular. Essa é a história do Gui, a sua é com você. Calouro veterano, você estuda esse ano. Pra valer é facilidade, pra financiar a mensalidade. De norte a sul, em todo o Brasil. Simbule no site pravaler.com.br A hora é agora, estuda pra valer. Simbule no site pra valer.